Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer, vamos chamar de análise aqui da EDP, mas nada que exija muito pensamento, basicamente o mesmo alinhamento que a gente tinha na análise do primeiro trimestre de 2021, no período passado, a operação de infraestrutura energética integrada, então distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia, os moldes consideravelmente próximos à Neo Energia, considerando que são operações de grande porte, enormes, não tem como ser muito igual, mas bem próximo ali, tem uma participação forte de redes e por aí vai. A lógica da análise é que é a mesma, o custo de oportunidade sem muito a explorar, dada a clareza das coisas. Na última análise a gente viu o comparativo operacional financeiro versus preço do ativo, favorecendo a operação da energia, então a gente daquela época já tinha o favorecimento da operação da energia e a gente parte daquele ponto em diante. Aqui a gente tem justamente um andamento maior ainda nessa direção da discrepância entre operacional financeiro e preço do ativo Neo Energia versus ENBR, evidenciado justamente pela evolução do preço, que abre um spread ainda maior desde a última análise, como demonstrado aí na tela, para vocês a gente vê ali a ENBR com crescimento considerável e a energia patinando, que não é acompanhado pela evolução operacional financeira das operações. Que, como visto no quadro e na tela, do comparativo do resultado deste trimestre, segundo trimestre de 2022, versus a última análise, que foi no primeiro trimestre de 2021, não justifica de forma alguma o diferencial. Fica bem claro ali quando a gente bota trimestre a trimestre, segundo trimestre de 2022 versus primeiro trimestre de 2021, das duas ali, um do lado do outro, para ver a evolução, e a gente vê que claramente não faz nenhum sentido. Teve algum crescimento a mais de lucro na ENBR, mas nada que justifique 30%, 40% de diferença no preço. Ergo, não vejo qualquer sentido na alocação aqui versus a Neo Energia. Isso dito, a evolução do operacional financeiro, resumidamente aí na tela, não vejo sentido em passar ponto a ponto, seria como ter dois carros de mesmo nível, um deles pela metade do preço, e eu ficar explicando o que tem de bom no mais caro, então não faz qualquer sentido. CAPEX na sequência, uma aberturazinha bem pequenininha, de qualquer forma acho que vale a pena uma abertura no direcionamento, o direcionamento que eles pretendem dar estrategicamente para a operação, o quadro com a visão estratégica na tela, para o pause, para avaliação, leitura, informação de quem tiver interesse. Por último a gente tem a alavancagem, nada discrepante, 2,6 vezes dívida líquida sobre EBIT, é casado com o nível de alavancagem do setor como um todo, se não me engano a Neo Energia nesse trimestre está com 2,98, então assim, bem normal, financiamento longo prazo, infraestrutura elétrica, nada demais. Resumindo, o curso de oportunidade torna a Neo Energia muito mais interessante, então assim, não faz qualquer sentido a alocação, cada real alocado aqui, um real não alocado ainda na energia, e não faz qualquer sentido na minha cabeça. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, e a gente vê o que vai acontecer aí, valeu galera!